Corre com ti, a polícia é ladrão, esconde-esconde na imaginação Brinca de bola, bolhata e sabão, joga penteca, queimada, pião Como é bom ser criança, correr, pensar, se estudar inteiro Boa pra lua, brinca na rua, me bagunça de janela em janeiro Como é bom ser criança, correr, pensar, se estudar inteiro Boa pra lua, brinca na rua